E aí galera, aqui que tá falando é o Romulo, gente E hoje, gente, eu tô trazendo mais um vídeo E eu tô trazendo um vídeo diferente, porque hoje eu tô trazendo Roblox, gente Sim, como vocês tão vendo aí, eu já tô com skin, né, porque eu tenho conta aqui no Roblox Eu não sou novo no Roblox, eu já tenho conta aqui Mas como vocês tão vendo, eu tô trazendo Roblox Desculpem, como vocês tão vendo, eu tô trazendo Roblox Eu já tenho conta Eu não trazia vídeos de Roblox, porque eu não tinha espaço pra baixar Então agora eu consegui baixar E é isso, né, vamos lá, vou jogar um pouquinho aqui de Roblox Eu tô jogando... o chão é lava Como vocês viram, eu já morri aí Eu não sou muito bom em jogar no celular, eu jogo mais no computador Desculpem, é que eu tô um pouco gripado Mas, tá Tô um pouquinho alto Vamos ver aqui o que dá pra comprar Nada Ué, mas eu pensei que eu tinha points Eu já tinha jogado um pouquinho lá no computador Eu sei que eu tinha points Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok Sai, maguzão Ai, 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 ai Ai, eu vou morrer de novo, eu sou noob Sou muito noob Eu sou noob Ai, eu sou noob, cara Deve ter subido na minha casa Não, se bem que a casa... a casa caiu, hein A casa caiu Não dá pra eu comprar em nada Eu não tenho nem ponto Não sobrevivi Nem nada Mas tá Vamos... Bom, gente É isso, né Tô jogando Roblox Vamos ver um negócio aqui, ó Vamos ver o que dá pra comprar Nada Porque... Eu sei que não dá pra comprar nada Porque eu tenho zero points Como vocês estão vendo aqui, ó Perto do meu nome NoobodySurviveVed Não ouve sobrevivente Não ouve... Que que é isso? Nossa É um hotdog? É um noob hotdog? Não É um hotdog com carinha feliz Motion Village Ah, de novo esse mapa? Tem um pinguim ali De novo esse mapa? Não dá pra subir nessas casinhas aí, ó Olha o bullying Olha o bullying Tô fazendo bullying comigo Se daí é bullying Como subiram no cogumelo? Me diz isso Ai, tchau pra mim Adeus 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 Ai, não 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 quero morrer de novo Não Olha isso, gente Eu tô pulando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai Já era pra mim Já era Nadei na lava Ah, ninguém vai sobreviver Quer ver? Ninguém vai sobreviver Olha essa menina aqui Ela é careca Falei no ovo sobreviver Olha essa menina aqui, ó Ela tá com essa roupa Porque ela não Ela não tem roupa Ela É a jetmona Ela não tem roupa Ela é uma dube Esse pessoal aqui é mudo Ark Park Sério? Eu sou o único que tem skin aqui? Não, sério, gente Eu acho que eu sou o único que tem skin aqui Não é porque eu sou racista E não gosto de gente que não tem skin Que não tem robux Eu também não tenho Eu não gosto de... Ó Eu também não tenho robux Como vocês acham que eu fiz essa skin Eu peguei um negócio grátis Deixa eu ler aqui Eu vou tentar me lembrar Qual é... Quando foi? Ah Foi em 2015 que eu criei minha conta A minha conta de roblox eu criei em 2015 Ai Foi no computador 2015 Ai eu não tinha... Eu não sabia como colocava skin Ai eu parei um pouquinho Eu fiquei girando E eu não consegui sobreviver Boa Tava quase sobrevendo Ah não Ainda nem acabou a partida Minha nascida Tá careca Ué, bugou? É, bugou Mini Race Track Vamos lá Mini Race Track A gente tem que pegar um carrinho, né Onde nós ficamos... Ah, vou ficar bem aqui Isso sim Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Eu não sei o bug nesse cara aí Aquela... Aquela... Aquela menina ali Jet Moana Entendeu? Thaisa Oficial O que é essa Thaisa Oficial? Vou dar um oi pra ela Oi Thaisa Underline Oficial Oi Thaisa Acho que não... Ela deve estar com o letário fechado Ai, sou o Barbade Eu sobrevivi Aê 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 Acho que ela não ouviu de novo Ah, isso daqui é fácil de sobreviver É no prédio Tu acha que ninguém vai sobreviver no prédio? Já vai correr isso sim O que? Deixa eu só tirar Ai meu Deus 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 Me ferrou Me ferrou Ai não, 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 não Cai na lava Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Eu tô queimando Eu tô queimando Morri De pedaço de togina De pedaço de togina De pedaço de togina Tá pegando pra essa menina Aqui ó Tá pegando pra essa menina Forest O que é esse balão aqui? Buino Que tá robux Floresta Eu tô na árvore mais alta Ai se bem que Ah, todas são no mesmo tamanho Se eu ficar aqui Eu não morro Nossa Não, hein Essa é melhor que a minha Ah, essa Thaís oficial Tá aqui ainda Sai de cima de mim Doido Sai de cima de mim Essa menina Que tá em cima de mim Sai de cima de mim Olha que eu fico em cima de ti Fico em cima de mim Ela é doida Essa mulher Ela quer ficar em cima Essa aqui Todas as árvores vão queimar Eu não vou sair daqui Eu sou Eu não sou covarde Que nem ela Essa Thaís Thaís oficial Eu não sou Ó, sobrevivi Olha meu nome aqui ó Romulo Blocks Já dá pra comprar alguma coisa Eu vi um negócio Que conta de 20 lá Ah, mas esses negócios Não serve pra nada É só algumas coisas Mas nem tudo serve Deixa eu tirar o meu chat aqui Vamos ver qual o mapa O mapa é o Demôn Demôn Entendi o que que é esse Demôn Ai, ai Meu Deus Eu vou praquele penhasco Se der tempo Mas não dá Não deu Ah, deu, deu, deu Deu, deu, deu Fumiluna Tá em cima dela Ai, sai Ai Eu não quero morrer não O cara cai Quem manda pular Ninguém mandou ela pular Agora ela morreu Galangue Cobum Ah Uh, o cara sobreviveu ainda Agora ele vai Ele vai morrer Ai, eu vou morrer Sai de cima de mim Sai de cima de mim Sai de cima de mim Ah, sobrevivi Vai lá com o Bom, 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 bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pular Porque eu sobrevivi E não vou mais voltar E vou sobreviver Vou continuar sobrevivendo Lavescape Ué Lavescape? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que doido É tipo um minigame de Lavescape Ah, eu acho que daqui eu sobrevivo Ou não Ah, não Aqui tem mais tempo A lava vem mais rápido E a lava sobe pra caramba Ai, meu Deus Eu fui o único que não sobreviveu Tá de brincadeira, tio Ah, porque eu fui o único que não sobrevive Eu sou excluído Vamos comprar alguma coisa aqui Cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Vamos vir aqui comprar Alguma coisa Tem um negócio de 40 pontos Eu tenho 30 Eu posso comprar esse hambúrguer Comprar esse hambúrguer Aqui Hambúrgão Vou comer Olha o barulhinho Faz, ó Quer ver? Iraque, não é aquele lugar lá tudo destruído Daquela cidade lá Daquele país Ah, eu acho que é Ai, merda 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 Subi Subi Olha a inteligência Olha a inteligência Olha a inteligência Olha a lata de lixo aqui Olha a inteligência Ai, não, não Não, não Não, não Não era isso que eu ia fazer Se eu ficar bem aqui, ó Se esse murinho cair Eu vou pra cá Se esse negócio cair Eu vou estar aqui no murinho Ai, meu Deus Eu vou sobreviver Eu poderia estar naquela construção Mas não deu tempo Mas tá Aqui eu sobrevivo Aqui eu sobrevivo Ai Dona punha Ganhei Pega Mais um ponto Vou até comer um hambúrgão aqui Vamos comer aqui o meu hambúrgão Deixa eu ver se a Thaís Oficial ainda tá Aquela menina Aquela menina lá Aquela menina De novo esse mapa Iraque Iraque Mutaku 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 Ah, não vale isso Não vale dessas molas aí Os caras tem mola, tio Tem mola Tem mola Olha essa menina aqui, ó Olha essa menina Olha essa menina Tá ali a Thaís Oficial Vou subir em cima dessa menina aqui Já que ela não tem cabelo Ela não vai se portar mesmo O cabelo dela não vai sujar Corre mata Vou subir em cima dela Ai Quase Ai Sai Sai Quero subir aqui Quero subir Quero subir Quero subir Vou pular na cabeça dela Vou pular na cabeça dela Vou seguir ela Eu não vou deixar ela Eu vou ficar subindo na cabeça dela Toda hora Ela não vai suportar mesmo Brincadeira Parei Iraque de novo Que mapa Que que é isso Esse mapa persegue todo mundo, né Vamos de novo no Iraque Subir nessa casinha aqui, ó Olha a Thaís Oficial tá aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou ficar aqui? Você é louco Eu vou é pra cá Vai ser parte do tempo Porque aqui Ninguém vai me pegar Nem a lava me pega Ninguém vai me pegar aqui A Thaís Oficial morreu? Morreu Cadê a Thaís Oficial? Deve ter morrido Eu não tô vendo Morreu Ela morreu Ela morreu Ai eu só vou Sobrevivi Mais 40 pontos Quero votar o lobby Como eu voto pro lobby? Tá indo oficial Não sobrevivir Essa nascida tá sobrevivendo pra caramba Giovanna FBM Demôn 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 Eu não quero sobreviver Então eu vou morrer mesmo Duda E aí Outra Eu tenho uma amiga chubada Green Shadow Só tem linha Esse negócio aí Eu vou morrer mesmo Eu vou morrer Então nem aí Eu vou me matar Tá ali a Thaís Oficial Eu vou me matar Porque eu quero comprar um negócio lá Eu tenho 40 pontos O que que eu posso comprar com esse 40 pontos aqui? Eu posso comprar esse negócio aqui ó Tem um Doritos 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 Eu tô doidão Tá parecendo um monte de negócio Meu Deus Olha isso Eu tô doidão Doritos Eu tô doidão MLG Eu tô doidão Caramba Eu tô doidão tio Quanto é bui não O que que isso tem que... Ai Como é que... Ai meu Deus Eu tô doido Meu Deus Isso não para não Isso não acaba nunca Ah Não tô mais doidão Agora eu tô Coronel Brandan Ai meu Deus 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 Eu não quero sair do carro O carro vermelho é meu Speed 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 O galo ia louco Ai Queimei meu bumbum Queimei meu bumbum Tchurinho fufum Meu tchurinho fufum Tchurinho fufum Sai da minha frente Sai Sai Deixa eu sair Deixa eu sair Entra aí ó Essa Thaís Ah eu ganhei 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 Como eu tiro esse negócio aqui daqui Balan Shopping Pronto Tirei O que que é esse shopping Deadpack Deadspinner Vamos ver o Deadspinner 50 more robux Olha a minha cabeça Farm Farm Vamos lá Farm Farm Farminzinha A minha Farminzinha Farminzinha Não tem como eu sobreviver Safarel Nossa Duda Gaita Nossa 3 BR que tem aqui Duda Duy Giovanna FBM Acho que é BR Ai deve ser Eu vou sair daqui Eu vou pra essa casinha Aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou pra essa casinha aqui Eu não sou burrinho Eu sou burrinho Eu sou burrinho Eu sou burrinho Eu sou burrinho Ah Subi Subi No último minuto No último instante Eu sou o Tafarel Caraca No último instante Eu subi No último instante Eu subi Subi na cabeça Dessa menina Aqui agora Ninguém quer que eu subi na cabeça Do pessoal Ninguém quer que eu subi na cabeça De ninguém Snowland Peraí Deixa eu arrumar Bom gente O vídeo foi esse Então eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe com seus amigos O vídeo Aperte o sininho Para receber as notificações Daqui do canal E Valeu Fui Fui